Semana passada eu fiz um vídeo sobre como o Genya consegue se transformar em Oni. Um dos meus argumentos era porque ele fazia parte da família Shinazugawa, e que todos eles poderiam ter essa capacidade. Mas se isso realmente se confirmar, quão forte ficaria o Sanemi Oni? Quais poderes ele teria? E em que momentos ele precisaria comer carne de Oni? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora comentando, e se o Sanemi comesse carne de Oni? Se ele tivesse feito isso, o que aconteceria? Quais poderes ele teria? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e acompanha os outros vídeos aqui de Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. O Sanemi poderia se transformar em Oni, assim como o Genya? Assim como eu falei no vídeo sobre o Genya, mesmo que tenha sido dito que é um talento único dele, e que se qualquer outro caçador tentar fazer o mesmo morreria, o próprio Kokushibo falou que no passado tiveram caçadores que recorreram a essa medida desesperada para conseguirem bater de frente contra os Onis. Então, não seria loucura pensar que outras pessoas também conseguiriam no presente, ou atualmente. O problema é que eles não eram loucos o suficiente para tentar e correr esse risco, ou ter um risco de morrer. Ainda mencionei sobre o fato do Shinazugawa ter um sangue especial, além dos órgãos digestivos especiais para digerir carne de Oni. Além de que, quem sabe, no passado, aqueles que tomaram essa ação eram Shinazugawas também, os antepassados de Genya e Sanemi. Então, acredito que o Sanemi também conseguiria comer carne de Oni, e adquirir suas capacidades para assim se tornar mais forte. Só não acho que ele realmente escolheria fazer isso, assim como não escolheu e não fez. Um outro ponto a favor disso é que o Sanemi já sabia sobre essa possibilidade, e não se espantou quando Genya falou sobre isso para ele. Ao contrário, ficou pistolaço sobre o seu irmão ter que recorrer a essa ação para lutar contra os Onis. Então, decidiu fazer com que ele perdesse a visão, ou ficasse incapacitado ao ponto de não se recuperar depois de comer carne de Oni. Esses são todos os indícios que podem nos dizer que sim, o Sanemi poderia comer carne de Oni e não morrer. Ele tem uma composição física suficiente, tem sangue especial, e até o conhecimento necessário para isso. Então, poderia fazer a qualquer momento se tivesse a chance, mas ele nunca precisou recorrer a essa ação. Como e em que momento ele comeria carne de Oni? Mesmo que o Sanemi conseguisse ter a capacidade de comer os Onis e ganhar suas capacidades, e se ele já soubesse disso desde o início? Como pareceu que sabia quando Genya contou que fazia isso? O problema é em que momento ele precisaria recorrer a essa ação desesperada para se tornar um Oni. Desde o começo, ele sempre caçou os demônios se apoiando no seu sangue raro, um sangue capaz de embriagar os demônios, fazendo com que seus movimentos ficassem mais lentos e ele pudesse lutar contra eles. Então, conseguiu lutar e matar diversos demônios inferiores, capturando eles e os expondo ao sol. Mas quando isso não era mais suficiente, ele acabou encontrando um caçador de demônios que explicou tudo sobre Asnichirin e os caçadores, além de que apresentou um mestre para que ele pudesse treinar e passar na seleção final, e assim se tornar um caçador também. Mas se pensarmos na possibilidade que ele nunca tivesse encontrado esse caçador de Oni, ele continuaria perseguindo os Onis até o ponto que encontraria com um tão forte que não poderia vencer capturando e expondo ao sol. Então, em uma situação de vida ou morte, vejo que ele recorreria a comer carne desse Oni para se recuperar das feridas e ganhar uma maior força e regeneração, para só depois disso capturar ele e expor ao sol. Ah, mas ele também seria morto pelo sol, já que teoricamente estaria com o Oni. Bom, eu creio que não, porque mesmo com características de Oni, ele não é um de verdade. Então, o que aconteceria é que ele sentiria a dor de ser dizimado pelo sol, mas só até toda a carne de Oni que ele comeu se dissolver. Algo como o que aconteceu com Geni, que foi exposto ao sangue da Nesu, mas o sangue só atingiu as células de Oni que ele tinha no corpo, então ele voltou ao seu estado normal. Então, Sanemi poderia sim se transformar em Oni, como um passo a mais para conseguir lutar contra Onis mais fortes, isso claro, se ele nunca tivesse encontrado ou entrado para os caçadores de Oni, ou se ele não conseguisse usar as respirações. Mas se a história tivesse continuado como realmente foi, depois que se tornou um caçador aliado ao seu sangue raro, ele se tornou tão forte que conseguiu matar o Lua Inferior 1 e se tornou um pilar. Então, se a gente seguir a história principal, de início ele não precisaria recorrer a comer carne de Oni. Isso se estende a todos os Luas Inferiores, até os Superiores chegando na Lua Superior 4, o Hantango. Creio que ele conseguiria lutar e matar todos eles se tivesse encontrado com eles só com as suas capacidades físicas usuais, com seu sangue raro e marca do caçador. Claro que com alguma ajuda em determinados momentos, já que ninguém venceria o Hantango se o Tanjiro nunca tivesse descoberto a existência de um Quinto Oni pelo seu cheiro. Mas na luta em si, vejo que até a Lua Superior 4, ele não precisaria recorrer a comer carne de Oni, e conseguiria lutar até vencer no final. Só que a história muda quando ele tivesse que lutar contra as Luas Superiores 3, 2, 1 e Muzan. Contra todos esses, além da marca do caçador, seu sangue raro, capacidade de controlar seu corpo para fechar seus ferimentos, e mundo transparente, ele precisaria sim recorrer a comer carne desses Onis para conseguir vencer. Primeiro que por serem Luas Superiores, ele ganharia um boost de poder absurdo, e segundo que o Kekijutsu desses caras é anormal. E sem a regeneração dos próprios Onis, ele não conseguiria nem manter uma luta por muito tempo. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Demons Lair aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. O Akasa Lua Superior 3, por exemplo, é um Oni que além de ser extremamente forte, enfrentou dois caçadores de Oni com as suas marcas do caçador, um deles sendo o Tanjiro com seu Hino Kamikawa, e deu uma dificuldade enorme para cortar seu pescoço. Depois disso, ele ainda se manteve vivo e iria regenerar sua cabeça, ou seja, um Oni quase imortal em todos os sentidos. Então o Sanemi também precisaria apelar para comer sua carne, já que os seres humanos ficam cada vez mais fracos ao longo do tempo, diferente dos Onis que se mantêm os mesmos. E ele ainda teria que repetir todo o processo de cortar seu pescoço de novo, ou descobrir uma maneira de matar ele. Para isso, precisaria da capacidade de um Oni comendo a carne do Lua Superior, e isso no caso se o Sanemi enfrentasse o Akasa. O Doma tem um Kekijutsu capaz de criar gelo das suas células, gelo esse que é letal para aqueles que inalam, fazendo com que as células dos pulmões das vítimas morram, tornando-o incapaz de respirar ou usar as respirações. Assim como Kanao e Inosuke, ele também conseguiria lutar contra o Doma, mas sem o veneno da Shinobu, eles não venceriam. Então se o Sanemi quisesse ter uma chance de vencer, ainda mais em um X1 teria que comer sua carne e se tornar um Oni. Outro é o próprio Kokushibo, o Oni que o Sanemi enfrentou. De início, ele até conseguiu se manter em uma luta contra o Lua Superior, mas só enquanto seu sangue tinha efeito. Após isso, ele percebeu que morreria se não tivesse toda a sua experiência de batalha, e se ele piscasse, era bye-bye. Além disso, ganhou feridas que se aberta, seus órgãos acabariam caindo, e mesmo após despertar a marca do caçador, ainda foi gravemente ferido e perdeu alguns dedos, o que seria ainda pior se o Guillaumei não tivesse protegido ele. Se o Sanemi tivesse que enfrentar o Kokushibo sozinho, teria que apelar para comer sua carne. Se tivesse que lutar ao lado só do Guillaumei, também. Mas como a configuração era de três Hashiras marcados em um caçador com características demoníacas, só assim eles puderam vencer. E ainda assim, se ele quisesse ter uma maior chance de vencer o Kokushibo, e quem sabe ainda salvar o seu irmão, ele também poderia ter apelado para essa característica na história principal. Mas a gente sabe que ele não fez. Bom, se contra as três principais luas superiores, ele teria que comer sua carne para ter uma chance de vencer ou de continuar vivo. Contra o Muzan, ele teria quase que obrigação de fazer isso, tanto pela dificuldade em lutar contra sua forma mais forte, quanto pelo boost de poder absurdo que ele teria ao comer a carne do Oni mais forte até aquele momento. Sem contar o Kekijutsu bastante apelão do Muzan, que dá a possibilidade de controlar todas as suas células para criar formas absurdas, e possuir sete corações e cinco cérebros. Em sua forma mais forte, ele poderia criar chicotes que atacavam como Oni e Chirin em um determinado ritmo para enganar seus inimigos, e depois mudava para outro ritmo para pegar eles desprevenidos. Quem era atingido tinha uma fração do sangue do Muzan injetada no seu corpo, que não era suficiente para transformar em Oni, mas se comportava como um veneno fatal que mataria todos os Hashiras e o Tanjiro, se não fosse pelo antídoto Datamayu. Então Sanemi seria quase que obrigado a comer partes da carne do Muzan para continuar vivo e para lutar com toda a sua força, se ele realmente tivesse a capacidade para fazer isso. Quem sabe a batalha final não teria se tornado mais fácil se ele tivesse feito isso, ou se tivesse desperto seu próprio Kekijutsu para lutar contra o Muzan. Acredito que vários outros Hashiras não teriam morrido, pelo menos de início, e continuariam vivos, não teriam se sacrificado para matar o Muzan. Qual seria o Kekijutsu do Sanemi Oni? Vimos que em um determinado momento, depois de comer a carne do Lua Superior mais forte, o Geni acabou desenvolvendo seu próprio Kekijutsu. Esse era capaz de atirar balas de carne que poderiam ser controladas à distância e seguir o movimento que o usuário quisesse até atingir o alvo. Após isso, usava o sangue desse Oni como nutriente para criar árvores parecidas com as feitas pelo Hantango, que ao mesmo tempo que deixava o Oni fraco ao absorver seu sangue, também restringia o seu movimento ao deixar ele imóvel ficando preso nessa árvore. Mas ele só conseguiu desenvolver um Kekijutsu diferente de qualquer habilidade que ele tinha, porque não conseguiu usar as respirações, ou porque a primeira carne de Oni superior que ele absorveu foi a do Zohakuten, o clone mais forte do Lua Superior 4 Hantango, que tinha como Kekijutsu principal a criação de árvores com cabeça de dragão. E eu até já fiz um vídeo só comentando sobre as 7 formas do Hantango em Demon Slayer. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Agora outros caçadores que se tornaram Onis definitivamente, não desenvolveram um Kekijutsu diferente do que tinham como respiração antes de ser Oni. O Kokushibo era o usuário da respiração da Lua. Depois que virou Oni, continuou usando sua respiração, mas tinha como Kekijutsu a criação de Lua de verdade com diversos tamanhos e dimensões, que fatiavam tudo em sua frente, e foi um dos responsáveis por tornar seus golpes quase inescapáveis. Já o Kaigaku foi capaz de criar seu próprio elemento ou o próprio elemento da sua respiração, no caso o raio. Com esse Kekijutsu, ele era capaz de ferir e rachar a carne do adversário no local atingido pelos seus raios negros, como se ele realmente estivesse criando raios de verdade. Mas e com o Sanemi? Qual seria o seu Kekijutsu? Muitos poderiam dizer que assim como o Kaigaku, ele seria capaz de criar seu próprio elemento em seus ataques, mas isso não é bem verdade, já que ele já faz isso ao usar sua respiração. Não é que ele cria o elemento vento, mas o vento é só ar e movimento, e ele está em toda parte, então instintivamente o Sanemi já amplia seus ataques com o seu elemento que está no ambiente. A gente pode ver isso ao ver sua luta no mangá colorido, onde vemos várias lâminas de ar em volta do seu ataque. Então, se ele teoricamente já cria isso, qual seria o seu Kekijutsu? Simples, controlar o tamanho, espessura e movimento dessas lâminas de ar, assim como as balas do seu irmão Genya, ou as lâminas de lua do Kokushiko. É bem simples, mas seria bem apelão se ele pudesse ter essa capacidade. Ou ainda vejo que ele poderia imbuir sua espada e lâminas de vento com seu sangue para deixar os Onis completamente desnorteados, e assim nerfar suas capacidades de batalha, para que ele pudesse vencer de uma maneira mais fácil. Mas agora eu quero saber se você acredita que o Sanemi poderia se tornar um Oni, e qual Kekijutsu você daria para ir. Se assistiu esse vídeo até aqui, já comenta a hashtag Sanemi Oni, que eu vou dar um coraçãozinho para cada comentário que tiver. Além disso, nós temos outros vídeos de Demons Lair aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Eles vão estar aparecendo na tela final desse vídeo. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, e eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!